Erick pergunta se vai zerar em live, isso mesmo, é a primeira jogada inteirinha em live Torçamos pra terminar até sexta-feira que vem Opa, peraí Vai pra vir aqui? Não, tá Olha, Souls tem aquela história do primeiro que você joga é sempre o mais difícil, né Então eu diria que o que eu mais tive dificuldade mesmo foi o Demons e o Dark Souls 1 Os que eu mais tive dificuldade Eu lembro que o Demons eu morri bastante, quase no jogo inteiro E eu lembro que no Dark Souls 1 teve alguns momentos que eu até falei, deixa quieto, sabe E voltei a jogar só um mês depois porque não tava entendendo bem Eu acho que foi no Norn Sim Small, no Dark Souls 1 que Eu até fui jogar alguns outros jogos antes de voltar pra ele porque a coisa tava feia E no Demons eu morria pra caramba em qualquer lugar Tinha um outro cara aqui, ou era que ele tava caído mesmo? Gustavo Barreto pergunta se nós estamos ansiosos pra algum outro lançamento de jogo desse ano Final Fantasy XV, Persona 5 Ele comentou o do Final Fantasy XV também Aqui é o Final Fantasy XV, Persona 5, o que mais quiser ser? Acho que no momento que tá na minha cabeça é isso Tem mais coisas, eu tô com vontade de pegar o Star Ocean 5 que tá pra sair aí em julho, junho, alguma coisa assim Eu gosto de RPGs, eu gosto de Star Ocean Puxa, deve ter mais alguma coisa que eu tô esquecendo Mas no momento assim, o maior interesse é Final Fantasy XV e Persona 5 mesmo Mas tudo quanto é RPG que sai, eu pelo menos acabo ficando meio interessado Gustavo Barreto, o Persona 3 e o 4 são muito bons Ele disse que nunca jogou Persona, eu tava pensando em começar pelo 4 Recomendo, o 3 eu acho pior que o 4, apesar de eu gostar dele também Mas o 4 resolve vários problemas que o 3 tem Então, apesar de eu gostar do 3, eu acho o 4 um jogo muito melhor Eu gosto pra caramba de Persona 4 Opa! Gostei dessa Scythe aí Os inimigos dessa área estão bem legais Au! Eu tenho mais um upgrade pra fazer na minha Claymore Não! Ah tá, sei que ele ia chamar alguém Eu tenho a impressão que ele ia dar um grito Opa! Boys! Boys! É boys? É boys! É boys! Felipe Albano pergunta como é a franquia Persona Como é que a gente se explica? É um RPG bem tradicional no sentido do gameplay do batalho e tudo mais Mas ao mesmo tempo ele é bem diferente Ele tem uma parte da parte social em que você conversa com seus amiguinhos Faz amizade com eles e tem a vida na escola lá e coisa do tipo Que eu acho legal Tem a parte em que você faz... cria os Personas que... Vamos lá, um Pokémon vai Que você pode capturar Personas novos, fazer fusão com eles e pegar Personas mais poderosos E os Personas são umas misturas bizarras de... opa, isso aqui tá... Olha esse... esse muro aqui não é parede... é uma textura bugada Felipe Gamer pergunta aí King of Fighters Se você curte que vai sair o 14 esse ano Eu gosto, mas eu... eu... não sou muito bom em jogo de luta Eu comprei o Persona... o Persona... o Street Fighter 5 Que eu tenho que jogar... tentar aprender a jogar um pouquinho Mas é... e King of Fighters a última vez que eu tentei jogar Eu achei meio complicado os níveis mais altos de jogo Então acabei... ou eu esqueci de pegar um negócio lá Olha, o Pontífice Sullivan Eita Ele é o Papa Ele é o Papa Tá vindo andando... já ligou ao fogo da arma Ele tem... brilhando duas coisas É... Ah, ele tem uma adaguinha? Ele tem uma adaguinha Opa! Opa! Gente, eu acho que um Papa não longe assim das botas, hein? Matheus Ribeiro da Silva pergunta se já jogaram Diablo Já? Já... o 3 Eu joguei o 2 e o 3 Eu joguei o 2 e o 3 O 2 não terminei, mas eu joguei razoavelmente Ah, eu joguei um pouquinho o 3 Mas o que eu joguei mais foi o 3 mesmo Temos aí o 3 Temos aqui o 3 Inclusive a gente pretende ir a jogar co-op aí pra colocar no canal Ou fazer live, alguma coisa do tipo Eu acho um jogo cooperativo muito bom Ô Sullivan Você pode deixar eu atacar você de vez em quando? Não? Tá bom Não deixa então Hum, isso é uma corrida Ok, primeiro chefe difícil de verdade do jogo Lucas pergunta Tomb Raider ou Uncharted? Raider, né? Ah, o Raider Tá certo? Eu nunca sei Então tá bom É... Não sei, eu nunca joguei Uncharted Não jogou nenhum dos dois Nem o Uncharted Nem o Tomb Raider novo Não É... não sei Gostaria de saber A Raider gosta do Tomb Raider antigão Ah, como é que é o nome do tiozinho da locadora lá? Tiozinho da locadora? É... da locadora que você ia Que você contou a história da locadora Ah... eu falei o nome dele? Não falou? Eu acho que não Eu chamava ele de tiozinho da locadora Ah, é? Então, o Mr. Kim me perguntou Se você comprou Dark Souls 3 pro tiozinho da locadora Não, foi na PSN mesmo Deixa eu entregar o cocô pra mulher aqui E aí? Tó Belas cinzas esta que recebi Que esta cinza conceda nutrição Como assim nutrição, mulher? Nas plantinhas Ela vai colocar nas plantinhas dela, né? Pelo amor de Deus Do que você está falando de nutrição? Que o negócio é de cocô? Na samambaia Samambaia gosta de um cocô Hum... uma armadura nova Tio Dan pergunta se você já pensou em jogar algum jogo online Tipo Diablo 3 com os seguidores do canal É uma coisa que a gente já pensou Mas nunca levou em frente Mas é um negócio é se pensar O Tertuliano está interessado no Persona Ele ficou curioso Perguntou se podiam dizer mais ou menos a lore resumida Puxa vida Ah, é duro, né? Fazer sem dar spoiler também É, mas ele não... Eu não sei se eu tenho uma... Uma lore resumida O que eu poderia dizer? Pensa Silent Bob falou que tem exame de fezes em Dark Souls 6 E o que eu dei os cocôs para a mulher lá E ela ficou feliz e vende item novo Não faz sentido? Ah, eu morro de vontade de fazer Vídeo do Persona 4 Que eu acho que... Eu nunca terminei o Persona 4 Eu gostaria de... Seria uma série longa Seria uma série longa Não, dá pra fazer Sempre dá Às vezes resumir um grinding, né? Alguma coisa assim e tal Isso, é deixar mais a história mesmo do negócio O negócio... O Persona 4 é a história basicamente... É, eu acho que assim... É muito legal a história do Persona 4, na verdade Que ele começa com aquela coisa clássica dos animes e jogos Em que você é estudante transferido para uma nova cidade E conheça seus novos amiguinhos e coisas do jeito Daí você... Daí você... É... Ao mesmo tempo que você está se transferindo lá Você é sobrinho de um policial da cidade lá E está tendo uns assassinatos bem bizarros na cidade E você... Por coincidências e etc... Acaba... Participando da investigação do negócio Eu vou morrer Olha! Morri assim! Foi! Quatro então? O que? Quatro mortes? Uma, quatro... Essa foi feia Essa foi feíssima Bem-vindo de volta, Alan O Felipe Gamer fala para fazer um vídeo mostrando seus jogos O que tem, o que não tem Um catálogo É isso, Felipe Gamer Dava para fazer alguma coisa Tem que pensar Tem bastante coisa perdida aí do Playstation 3 no meio O Playstation 2 não pode mostrar, né? É... É... Não... Abafo cá O Playstation 2 era da época E que não era todo original Hoje é Alan, o Chups acabou de chegar em um boss Levei um corpo Então agora ele está... Cuidadosamente voltando para o boss Sentiu-me ironia nesse cuidadoso amigo Viu, vocês vão parar de me seguir Vem-vindo de volta, Shin Nossa, eu estou querendo só puxar, gente Eu podia estar matando Eu podia estar roubando Só estou puxando com o boss Deixa eu puxar O XSP gostaria de saber a lista de platinas Tanto minha quanto sua Eu acho que a Riz vai ter que entrar aí no... O XSP consultar para a gente 3 por 10 bons tempos Eu vou ver se eu... Mas eu já até cheguei a recomprar alguns jogos do Play 2 Isso Para jogar ou no Playstation 3 e coisas do tipo Porque... Fica legal Au! Como? Entra a nossa aqui da PSI mesmo Do Playstation 3 e da Twork Tem aquele PSN Profiles lá também que mostra Eu não lembro das minhas platinas, gente Eu tenho algumas platinas de que eu me orgulho bastante Obrigada, Shin Eu já vejo lá Sulyvan, meu amigo Ah, não estou deixando o... Eu sofrer aqui Porque a graça é essa, não é verdade? Obrigado, Riz Ah, pelo menos fingi que está com pena Oh, para de atacar Eita Vamos ver Ô, louco Vai dar Skyrim Vai dar Skyrim Imagina, você vai tretar com o Papa O cara tira duas espadas E o cara é OP Ah, ele dá o gritinho do Faust King Foi o EBR Descriviu várias referências a Demons Dark Souls 1 E Bloodborne no jogo Mas não notou nada de Dark Souls 2 É A gente notou uma coisa agora, na verdade A gente achou quadro da Nashandra No aparelho É... Ah, eu vi um item que você leu a descrição Acho que item de Covenant A Covenant 2 azuis Lá, né Que é Dark Souls 2 É, isso é Dark Souls 2 Olha a explosão Espera aí, você vai transformar? O Boss está satanizado Meu amigo, você acha que você tem necessidade de transformar? Ele se duplicou O Boss falou que o Satanizado é o apelido Que ele está possuído pelo Robotnik Puxa Puxa É perigoso quando alguém é possuído pelo Robotnik Olha isso Olha isso Eu vou ter que tirar esses putas Ele tem asinhas É, então Ele transformou Isso me lembra É, Dark Lurk Isso aí, hein Opa Opa, tá vivo Tá vivo Não tô mais não Tá não Tava Isso me lembra quando eu tava jogando Dragon Quest 8 Aham E tinha um chefe O chefe que era Eu achei que era o último chefe Mas na verdade Eu tava na metade do jogo Mas ele foi mais difícil que o último chefe E eu tava enfrentando ele assim Tava difícil Tava difícil passar aquele chefe Até o momento que ele se dividiu em três Que isso E eu parei e falei Bom, tá na hora de eu fazer um grind de 10 horas antes de continuar Eu fiz um grind de 10 horas Eu subi uns 12 levels Voltei lá e consegui Ah, não, é verdade Eu fiz um grind Eu consegui matar a versão dele As três formas dele Fiquei todo feliz E tinha uma segunda batalha contra a versão real dele logo em seguida Ele transforma no Capetão do Maia Aí eu chorei Aí eu chorei de verdade Bom, tavam perguntando se tinha algum chefe difícil É O Kakashi chegou Boa noite Ah, o Kakashi pra alegria dele chega Justo na hora que eu tô me ferrando Né, Kakashi? Velho Stalkin O Chup chegou num boss E... Tá difícil Tá difícil Mas pelo menos você não perdeu a... A luta bem sucedida, né? Ainda não, Shin Eu tô procurando aqui os trophies Mas eu já vou ver Tô gastando muito braseira nisso aqui Eu pulei uma pergunta aí Eu deixei passar Alguém perguntou Sobre de onde nós somos Que o sotaque é meio cantado Nós somos do interior de São Paulo Mas é uma área aqui que o pessoal fala Que parece bastante com o sotaque do sul, né? Tem uma influência aqui do sotaque Sotaque do... Do povo do sul Eu não tô achando esses trophies, não Peraí, vou buscar de outra forma Só um minuto Bom, a espada dele não é elemental, de fato Dá pra defender Isso é ótimo Nossa, mas é o mesmo grito É o grito do Fausto King que ele dá É o Fausto King mesmo Ele dá aquele... Aquela akumada lá Isso Parece o akuma gritando Parece o akuma gritando Tem outro boss que faz isso Olha esse combo Obrigada, Tertuliano Estamos aqui na expectativa da sua volta Antes que vai sair E acho que volta antes do final da live Obrigado pela presença até o momento Ah, não Então se for mais Alan Eu não tô... Eu tô aqui lendo o chat Para os outros Eu não tô repassando muitas dicas Para deixar ele se virar sozinho Né? Que a ideia é uma... Play through... As cegas E eu vou pedir para maneirar um pouco Nas dicas aí no chat Porque tem povo do chat aí Tem gente que tá tentando... Isso, me jogou também, né? É, evitar um pouco de spoiler Para acompanhar junto com os outros Nossa... Nossa... Puxa, tá difícil matar o clone dele Obrigado por desfazerem isso Barget, boa noite Aí povo do sul, toma um chimarrão por nós Espero que ele esteja fresquinho, o que não tá Não, não, como é isso, gente? Tem coisa que é zoeira errada, né? Oi, Xinho Oi, Xinho Tá quente, Paulo Ricardo, ai que dó Tá triste aqui de quente Enfrentar um boss desses no calor não é bom, gente O subaco fica como? O subaco fica daquele jeito Oi, Xinho O que o Xinho? Ele tá falando Tioops, Tioops, Tioops Oi, Xinho Mulambo, boa noite Ah, não, deixa ele se dividir Vamos todo mundo lá na casa do Tio Dan A gente experimenta um chimarrão lá Morre Tio Dan manja dos chimarrão, Tio Dan? Aê! Uhul, valeu! Muito bom! Passou aquele sufoco. Nossa! Esse chefe vai dar trabalho, hein? Então, Gui XP, vamos ver aqui está na ordem com a platina. Hora da alegria, hora do conforto e hora de sopa, gente! Aê! Sopa! Sopa! Eu não sei como é que vê. É esse íconezinho aqui? Tem como ordenar? Será ou não? Eu acho que sim, tem completion all aqui. 100% da platina. Aqui está. Vamos lá, então. Gui XP, eu vou contar para você como é que está lá as platinas e os 100% do Tioco. Enquanto isso, eu só vou pegar uma coisinha para beber, gente, que secou a boca aqui. Aê! Trilegal! Isso aí, Gui XP! Então, é... Bloodborne, Binding of Isaac, Rebirth, Resident Evil, o Remaster 1, ele também não faz o nome, Dragon's Dogma, Dark Souls 2, Okami HD, Guacamelee, Castlevania Lords of Shadow, Hashten Clank, A Cracking Time, Sleeping Dogs, Virtuous Last Reward, Virtuous Last Reward, muito bom por sinal, Demon's Souls, Metal Gear Solid 3, Persona 4 Golden, Infamous 2, Sly Cooper and the Civius Raccoon Bayonetta, Dark Souls, Tales of Graces F, Resident Evil 5, Resonance of Fate, Deus Ex Human Revolution, Disgaea 3, Batman Arkham Asylum, Heavy Rain, Infamous, Marvel vs. Capcom 3, Darksiders, Katamari Forever, 3D Dot Game Heroes, e Final Fantasy XIII, é isso que tem aqui, tá certo? Agora é minha vez. Vamos ver aqui. Eu tenho bem menos que eu tenho preguiça de ficar platinando. Eu tenho mais 100% do que o T-Obs. Vamos lá, Bloodborne, Titan Attacks, 100%, Fez, é 100%, Rezogun, Latina, Dark Souls 2, Tales of Graces F, Guacamelee, The Cave, Jetpack Joyride, vocês estão vendo o nível, né? Assassin's Creed 2, Closure, Dark Souls, Final Fantasy XIII 2, Back to the Future, Episódio 1, Pac-Man, Pac-Man Championship Edition DX, Outland, Dungeon Hunters Alliance, Journey, Heavy Rain, Sly Cooper... Não pergunte por que tem Dungeon Hunters Alliance, sem isso. Final Fantasy XIII, Nob Nob Boy, Lara Croft and the Guardian of Light, Burnout Paradise, Demon's Souls, Deathspank, Hashtag Clank, Cracken Time, Trine e Flower. É que eu tenho vários 100% aqui, mas eu tenho menos... A Raiz é mais eclética do que eu. É, eu tenho menos... Platinas. Ó, Felipe Gamer falou que só jogueu, hein, Tio? O Guilherme diz o DXP, falou que várias bem difíceis... Olha, das mais difíceis foi o Bynda Faz, né? Olha, esse demorou um tempão pra você conseguir, né? Sim. Eu sou atlética toda, óleo F. É brincadeira, viu? E o Disgaea 3 também. Disgaea 3. Disgaea 3 foi triste. Quem conhece a série Disgaea aí... O Daggett falou que ele só respeita quem tem platina do Tomb Raider Definitive Edition. Ah, eu não joguei ainda. A gente não tem a platina do Shadow of Colossus, mas já jogamos. Isso, é que esse daí tem que jogar de novo, né? É, eu platinei ele no Playstation 2, terminei ele no Playstation 3 umas duas vezes. É... Child of Light, se a gente já jogou, eu não joguei, não. Não, se eu não me engano a gente ganhou esse negócio de alguma forma. Preciso jogar, é. Mas dizem que é muito bom.